Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o canal Antônio Alves. O canal Antônio Alves, o meu trabalho é envolver e incentivar as pessoas a pintar. Aqueles ainda que não descobriu o seu talento, propriamente não precisa nascer pintor ou desenhista ou ter até um talento, mas você pode tornar esse talento possível. E nesse trabalho que eu desenvolvo, eu trabalho não preocupadamente só com a técnica de desenho, técnica de pintura, mas sim que você consiga colocar esse artista para fora e trabalhar com suas emoções. Então, nas minhas aulas do canal Antônio Alves, vocês vão ver aulas diferentes, dinâmicas. Nós vamos estar fazendo o disco de Newton, mostrando para vocês o prisma. Nós vamos estar desenvolvendo o lado direito do cérebro, como você pode desenhar e como você pode pintar. Isso vai ajudar algumas pessoas que são também deficientes. E também vai ajudar algumas crianças a desenvolver mais o lado direito do cérebro. E também no canal Antônio Alves, vocês vão ver diversas técnicas de pintura. E também gostaria que vocês participassem, expressassem a sua opinião, porque vocês vão estar também colaborando conosco. No YouTube, você pode estar acessando o nosso canal. Eu gostaria que vocês expressassem a sua opinião e passassem para outras pessoas que vocês gostassem também. Muito obrigado.